Olá, meus amores! Boa tarde! Recém tomei um banhinho, é 4 horas da tarde. Aqui no frio a gente tem que tomar banho quando o sol tá ainda meio quente, porque senão não dá. Gente, eu quero dar uma explicaçãozinha pra vocês. Tem muita gente que não tá entendendo, é a brincadeira que eu tô fazendo. É um modo de nos divertirmos, é um modo como eu não devo, como é que se diz, falar diretamente pra pessoa. Tem gente que tá me criticando, tem gente que tá me elogiando, tem gente que diz que a mão de Deus vai bater na minha cabeça por causa daquela ligação de ontem. Mas como eu falei pra ela, é uma resenha, é uma resenha saudável, não estou esculhambando. Quem quiser que use o seu chapéu, é isso, gente? E o que eu posso fazer? As pessoas estão me ligando, né? Eu tenho que atender. Eu sou uma pessoa pública agora. Agora eu sou uma youtuber. E pra não dizer depois que a fama cresceu, agora ela tá famosa, não atende mais a gente. Eu não posso fazer isso, né, gente? Eu tenho que atender. Como é que eu não vou atender a todos? A todo mundo que me telefonar, eu vou atender e... E a gente vai bater um papo, eu ver, ó. O telefone tá tocando. Eu tenho que atender, gente. As pessoas acham ruim. Tem gente que não entende. Gente, é uma brincadeira. Quem gostar, veja. Quem não gostar, não veja. Quem gostar, ó. Um likezinho. Se inscreva. Assista meus comerciais, que é muito bom. É gostoso demais. Tá, gente? Vamos lá, então. Vamos ver quem é. Alô? Olha aí, gente. Gegê. Não acredito, mulher. Como é que tu conseguiu meu telefone? Ela tá sempre, ela tá sempre de olho em mim. Ela tá sempre de olho em mim. Mas como é que tá tudo aí, amiga? É? Como é que tá a manhinha? Manhã tá boa? E Carlinho? Mulher, me diga uma coisa. Carlinho já teve cachumba? Não? Ah, não. É que... Ah, eu tenho até vergonha. Tô morrendo de vergonha. Mas eu vou falar. É que ontem, quando eu vi um vídeo teu, ele passou por trás de ti. Eu só enxerguei a peruca e umas bolas. É. No saco ali. É. Mas é que eu achei tão grande, moleque. Eu achei que ele... É. Eu digo, coitada, a cachumba desceu. Ah, tu ri, né? Sem vergonha. É. E o Carlinho? Ah, eu fiquei tão feliz. Ah, ele comprou pneu novo com auxílio emergencial, né? Ah, mas eu já soube que tu fez outra coisa. Eu soube que tu comprou tudo de cesta básica e foi lá pra Calcaia. Distribuiu tudo de lá. Meus parabéns. Meus parabéns. É, eu vejo, você sempre diz que é uma pessoa generosa. Então, tu pegou o teu 600 no auxílio, comprou tudo de cesta básica e distribuiu lá na Calcaia? Parabéns. Parabéns, Gegê. É. Mas, mulher, me conte uma coisa. Chegou aqui pra mim que tu vai passar o São João lá na... Lá na Zoxente? Te convidaram? Tu tá louca pra comer aquele bolo, né? Aquele era de maracujá. Não, mas ela faz de milho. Ela faz de fubá. Fora as tapioca. Ela faz um monte de tapioca. Não esquece de comer da lasanha da Lu, hein? Mas a Lu vai te aceitar lá? Ah, vocês já se bateram um papo. Ai, que bom, né? Ah, é. A gente tem que ser amiga. Ah, tá. Ah, ela pediu uns inscritos dela pra ir tudo pra ti? Ah, mulher, então tu vai chegar a um milhão já, já. Ah, é. Meus parabéns. Ah, pede alguém pra vir aqui pro meu também. Ah, mulher, não tem nem cinco mil. É. É, não, mas eu vou fazer que nem você. Vou devagarinho. Faz tempo que tu tá nos vinte, mas já tá chegando nos trinta. É. Aham. Quem que te ligou? Mentira. A Sarinha. Não acredito. Tu vai passar São João lá nas Cajazeiras e vai passar São Pedro lá na Sarinha? Mas, mulher, eu achei que a coisa tava feia. Ah, vocês se entenderam. É, a Sarinha é muito bacana, a Sarinha. Eu adoro a Sarinha. Adoro. Quando você for lá, você diga pra ela que não deixe de me mandar convidar. Ah, é? Não, eu quero. De verdade. Não, eu só tô admirada porque você só fala nos queijos, nos queijos, nos queijos. Ah, eu sabia, mulher. Ah, tu só fala isso pro pessoal enganando todo mundo, né? Não, eu não vou dizer pra ninguém isso. Não. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, é que de vez em quando eu tô falando sozinha. Aí não tá gravando. É. Não, mas agora tá gravando. É. Não, mulher. É verdade. Mas, olha, eu tô tão feliz, GG. É, tô muito feliz. É, a gente tem que ser amigo, né, mulher? A gente tem que ser amigo. Me conte uma coisa. Aquele moço que se separou da mulher. Aquele que tem dois filhos. É, isso mesmo. Ele tá dando pensão pros filhos aí, GG. Tu sabe, né? Ah, ele atrasa. Ó, mulher, não pode atrasar. Isso dá cadeia. É, dá cadeia. Tu é tão amiga dele, fala com ele. Ó, paga a pensão das crianças. É. Não, eu sei que foi uma infeliz que tomou, que separou. Eu sei. Eu sei que foi a mulher que separou ele da mulher dele. Deixou a coitada lá sozinha com dois filhos. Eu tô sabendo toda a história. É, eu tô quietinha aqui na minha casa, mas sempre tem... Sabe como é que é, né? Sempre tem aqueles nossos amigos que mandam alguma coisa pra gente. A gente não pode falar muito, porque a gente tem que ir, ó, fechar a boca pra não falar demais. Né, GG? Olha, sempre que eu vejo tu dizer isso, eu digo, ó, eu vou seguir. É verdade. E essa gente aí toda inventando, mulher. É, é aquele pessoal inventando que tu faz foto sensual, de pijaminha de onça. Que gente ordinária. Ah, essa gente não tem o que fazer. É tudo fake. É tudo fake. Não acredita, mulher. Não fica... Não, não fique braba. Deixa. Quanto mais falarem da gente, melhor é. Tu vê, ó, tu falou... Quando tu... Só dá uma ideia, não me queira mal, pelo amor de Deus. É, quando tu começou a falar da Sarinha, ela não tinha 500 mil inscritos. Pois não é que a mulher já tá perto do milhão? Tá, olha lá. Ela tá com mais de 800 mil inscritos. É, a Lua é que foi burra, né? É, mulher, ela não entende o que é brincadeira. Não. Ela não entende. Mas ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela tá com quase 8 mil inscritos também. 800 mil inscritos. Eu sou uma lagartixa, perto de vocês. Tô me arrastando ainda. Então tá, minha filha. Então tá. Quando você quiser vir aqui no sul, pegar o friozinho, pode vir. Pode vir. A casa aqui não é das melhores, não, mas tem caminha pra dormir. Tá, Gigi? Gosto muito de você. Não, eu sei que você só fala verdades. Tá, querida? Dá um abraço no Carlin. Manda ele ir no médico pra ver se aquelas bolas murcham. Tá bom, via? Um beijo, meu amor. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, então tá. Um beijo, querida. Tá bom. Bom fim de semana. Tchau. Tu vê, gente? Como é que eu posso deixar de atender a Gigi? Olha, eu tô com a agenda lotada, lotada. Eu acho que vou ter até que botar uma secretária. É isso, minha gente. Boa tarde, bom fim de semana aí. Fui. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Se inscrever, fazer seu comentário. Aqueles que não entenderem, gente, é resenha. Resenha construtiva. Fui, meus amores. 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 Fui, meus amores.